Tem tudo a ver, tô pro mal de você Ai, 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 alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes de alguém te beijando Alô, bebe, dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue Então segue sua vitória Eu sigo sofrendo e bebendo pra amar Alô, bebe Triplica que tuplica quando sal Que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue Então segue sua vitória Eu sigo sofrendo e bebendo pra amar Faz uma gelada pra mim por favor Que só de pensar a boca já secou E dessa vez Alô, bebe Ela terminou e não tava blefando Ai, 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 eu já tava tremendo Você nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes de alguém te beijando Alô, bebe Alô, bebe Dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue Então segue sua vitória Eu sigo sofrendo e bebendo pra amar Alô, bebe Bota duplo pro mal Que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue Então segue sua vitória Eu sigo sofrendo e bebendo pra amar Alô, bebe Fora de moda então? Chama, pai, cara! Vai começar! Já doeu Mas hoje não vai mais Tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Você me deu aula de como aprender a te esquecer Ei, 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 ei Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se me entendi Mas eu já superei você Chama! O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Não tem mais eu e você Tava assim de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Ei, 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 ei A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Já foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais Se eu tenho te dizer Ei, 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 ei Mas eu já superei você E já doei Mas não é mais Mas hoje não dói mais A festa dos caminhoneiros tá mais ou menos assim, ó E aí, parceiro? Um, dois, três, dois Que é isso, babá? É Zé Neto e Cristiane? Que é isso, babá? Aranjo no CZ Assim, ó E aí, meu E aí? Tá tocando, modando e arrastado O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entendi De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num queiroz Gente, alô, Júlio, o CZ, ó Vou beijando esse bar Soledão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não há Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copa Abraçando a garrafa Soledão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não há Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba A falta de você bebida não anemiza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu a flor Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando, mandando me arrastar O chifre nas vazou Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende Que novo eu fecho antes de mar Afogando a saudade no querosene Obejando esse copa, abraçando a garrafa Solidão é companheira, deixe risca a placa Enquanto cê não volta, eu tô largada as praças Cláudido sentimento que nunca se acaba Obejando esse copa, abraçando a garrafa Solidão é companheira, deixe risca a placa Enquanto cê não volta, eu tô largada as praças Maldito sentimento que nunca se acaba E aí? Oh, 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 oh A falta de você bebida não anemiza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você bebida não anemiza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh É Júnior Cedeiras na separação Os carros de vidro e as senhoras do chão Se eu tivesse abaixado a voz Vá sofrer, palavra Um mês e quatro dias tentando Ela nada de me atender Outras bocas se desencarnando Coração quase parou de tão sofrer Meu refúgio foi mesa de vá pra tentar Solta a voz, baby, 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 baby Lindo demais E numa cadeira de aço enferrujada e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse que ser Naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata O que? Ai, ai, ai É uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Garçom, joga essa lata fora O que que é isso, mano? Show do FM Um mês e quatro dias tentando Ela nada de me atender Outras bocas se desencarnando Coração quase parou de tão sofrer Meu refúgio foi mesa de vá pra tentar te esquecer Ei, ei, ei Sentado Numa cadeira de aço Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse que ser Nada, nada, nada Até ver o seu nome escrito na lata E numa cadeira de aço enferrujada e bebendo Achei que eu tivesse que ser Nada, nada, nada Até ver o seu nome escrito na lata De Coca-Cola Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu o que? Ô, saudade Ai, ai, ai Ai, ai, ai Garçom, joga essa lata fora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu uma saudade inteira agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Garçom, joga essa lata fora Canta aí, da baiana é foda Vocês sabem essa aqui, ó Eu não tô nem me reconhecendo Eu esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Ando fora pra te ver entrando Na minha vida uma ou outra Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô Status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Eu não sabia a falta que fazia 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 Ela avisa Ela avisa o arroz Ela avisa o arroz Ebra prato na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Nela ronca demais Mancha as minhas camisas Tá tendendo de olhar Quando ela tá naquele dia É isso que eu falo pro topo, mas você sabe o isso que é meu hoje Eu falo isso pra um aluno não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é minha coisa o mesmo ponto e acabou Júlio C.T. Essa é a meta do Cristiano, papá É pra que eu vou, amor Quebra prato na tia Propeça no sofá Machuca o dedinho com bebida Mela roca demais Mancha as minhas camisas Ainda tem medo de olhar Quando ela tá naquele dia É isso que eu falo pros outros Mas você sabe o isso que é meu hoje O quê? Eu falo isso pra um aluno não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é minha coisa o mesmo ponto e acabou É pavor, é minha coisa o mesmo ponto e acabou É pavor, é minha coisa o mesmo ponto e acabou Meu coração logo se majugou Noite do meu lado Fico aqui imaginando Mas como pude sair Essa falta de Alô Itabaiana E parabéns pra você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor Puxa a mão da raça Abre o jogo acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei meu coração Hoje do meu lado Fico aqui imaginando Mas como pude cair Essa falta de Amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Quero ver todo meu chão E parabéns pra você Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Vai, Dudu Júlio, cê deixa O que cê tá falando aí? Eu não tô conseguindo te ouvir Aqui em cima o som tá muito alto E aí basta muito lotado Eu já estive em seu lugar Cê vê o que cê tá passando Confesso que prefiro aqui Tô enxergando Vou mandar o garçom descer Pra acabar com seu barrapo A minha virada vai escar E o bilhete Que obrigado Ei, 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 ei Essa é pra comemorar Mais um dia de solteiro Depois que cê me largou Tá até sobrando mais dinheiro Quem te viu e quem te vê Achou que tava dozinho Vai se afogar no álcool Escutando o seu pulita Chora, seu poder O que cê tá falando aí? Pega a sua bola A gente tem o som tá muito alto E aí basta muito lotado Eu já estive em seu lugar Cê vê o que cê tá passando Confesso que prefiro aqui E tava aí eu me observando assim, ó Vou mandar o garçom descer Pra acabar com seu barrapo A bebida da festa E o bilhete Que obrigado Essa é pra comemorar Mais um dia de solteiro Depois que cê me largou Tá até sobrando mais dinheiro E quem te viu e quem te vê Achou que tava por cima Vai se afogar no álcool Escutando o seu pulita Essa é pra comemorar Mais um dia de solteiro Depois que cê me largou Carreteiro, tá bufando, rapaz Quem te viu e quem te vê Achou que tava por cima Vai se afogar no álcool Escutando o seu pulita Gaitaço, gaitaço Essa é pra comemorar É mais ou menos assim, ó Segura junto no CD E elas tão virando Eu tô bebendo Imagina, juntando as mesas Se organizar Todo mundo beija Puxa, Valdir Eu já saí de casa Mal intencionado Pra fazer a festa Tudo combinado Com a galera Porque sozinho não presta Eu já fiquei sabendo Que as setinhas tão errando E as solteiras se soltando As santinhas aprontando Já tem amigo meu embriagado Era quieto e tá safado Não dá nem pra acreditar A mesa que eu cheguei Ninguém pode sombrar Hoje até três vai dar passe, ó Elas tão virando Eu tô bebendo Imagina, juntando as mesas Se organizar Todo mundo beija Cadê o hotel? Agora vou Com seu gostinho De ser melhor Se organizar Todo mundo beija Elas tão virando Eu tô bebendo Imagina, juntando as mesas Se organizar Todo mundo beija Cadê o hotel? Agora vou Com seu gostinho De ser melhor Se organizar Todo mundo beija Eu já saí de casa Mal intencionado Pra fazer a festa Tudo combinado Com a galera Porque sozinho Não presta Eu já fiquei sabendo Que as certinhas Tão errando E as solteiras se soltando As santinhas aprontando Já tem amigo meu embriagado Era quieto e tá safado Não dá nem pra acreditar Avisa que eu cheguei Ninguém pode sobrar Hoje a T3 vai dar par Elas tão virando Eu tô bebendo Imagina, juntando as mesas Se organizar Todo mundo beija Cadê o hotel? Agora vou Com seu gostinho De ser melhor Se organizar Todo mundo beija Elas tão virando Eu tô bebendo Imagina Se organizar Parceiro Cadê o hotel agora? Pouco Seu gostinho De ser melhor Se organizar Todo mundo beija Se organizar Todo mundo beija E quem gostou Faz barulho aí Atenção passageiros Da nave bola Olha a turbulência Amor no campo Enche o seu copo de bebida Agora levanta ele pra cima Bora na contagem Enriquecer Vamos ver assim ó 3, 2, 1 Vai Vira Vira, 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 vira Vira o seu copo De bebida Tirando a contagem Regressiva Júlio CD Eita, aqui não quer sofrer Eita, aqui não quer sofrer Já tá todo mundo nessa E bora melhorar O pessoal fica responsável Que hoje eu vou dar trabalho E vai Atenção passageiros Da nave bola Olha a turbulência Amor no campo Enche o seu copo de bebida Atenção passageiros Eita, aqui não quer sofrer Bora na contagem 3, 2, 1 Foi Vira Vira, 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 vira Vira o seu copo de bebida Virando a contagem Vira, 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 vira Virando a contagem Regressiva 3, 2, 1 Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Assim ó Ainda não tive coragem De arrumar a cama que a gente fez amor Pela última vez Pela última vez O seu cheiro está entre os nossos versões E na memória o calor do seu corpo debaixo do cobertor Que a gente fez amor Será que você ainda pensa em mim? Eu quero ouvir Quero ouvir de você Eu preciso saber Independente dessa decisão Quero falar do fundo do meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Mas ainda existe amor Que pena que acabou Que pena que acabou Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Nunca mais eu bebo Nunca mais eu bebo Depois da noite de ontem Nossa senhora Fiquei com medo Nunca mais eu bebo E aí Depois da noite de ontem Nossa senhora Fiquei com medo O que que é isso, Itabaiana? Esvira em fundo, ponte até 10 Senta pra você não cair Conhece essa? O que eu tenho pra te falar Não é fácil de ouvir Olhe pra mim Preste atenção Desligue a televisão Aproveitar os últimos Dentro do meu coração Hoje vai ser a nossa Despedida Onde te coube Hoje não cabe mais Não vamos ter final Feliz Igual Igual aos outros casais Eu não aguento Mas fingir que sinto amor A novela das nove Acabou Já deu Não quero mais Pode voltar pra casa Dos seus pais Eu não aguento Mas fingir que sinto amor A novela das nove Acabou Já deu Não quero mais Pode voltar pra casa Do seu pai Música nova Onde eu ajude o CD Olhe pra mim Preste atenção Desligue a televisão Aproveitar os últimos Minutos dentro Hoje Hoje vai ser a nossa Despedida Onde te coube Hoje não cabe mais Não vamos ter final Feliz Igual aos outros casais Eu não aguento Eu não aguento Mas fingir que sinto amor A novela das nove Acabou Já deu Não quero mais Pode voltar pra casa Dos seus pais Eu não aguento Mas fingir que sinto amor A novela das nove Acabou Já deu Não quero mais Pode voltar pra casa Dos seus pais Eu não aguento Mas fingir que sinto amor O que? Já deu Só se foi em tal baiano Nossa senhora Essa noite O que? Me bateu uma saudade Vontade Alô Bia Alô Bapimari Resolvi olhar as suas vozes Saber como você está Parece até que tem alguém Fiquei mal Vou te ver E eu aqui Nessa mesa Com meu celular Torcendo pra ele descarregar Apaguei o seu número Mas não esqueci Tô com medo de te procurar Tô com medo de não aguentar 10% ainda dá pra ligar Vamos! Tô com medo de te procurar 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 Fico bem se estiver com você Me ajude a parar de beber Só me falo onde você está Se ainda mora no mesmo lugar Se também tá bebendo e sofrendo Bateria acabou Tô com medo de te procurar 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 O bem feito que vem ele, vem eu O mundo girando e é você que tá correndo atrás E hoje não tem nada Me conforta saber que você fez a escolher cada Alô, Juro CD, música nova, vai Quantas vezes você fez as malas, a coragem não passou dessa Doeu, sofreu, se arrependeu, percebeu que o amor da sua vida ainda era eu E só pra te lembrar, o que eu te dei não vai te dar Sou seu num total de cem por cento E só pra te lembrar, nunca houve Alô, Juro CD, vem, vem, vem Se você sair da minha vida Eu me mudo pra sua E a gente continua Se você sair da minha vida Eu me mudo pra sua E a gente continua No mesmo endereço, na mesma casa Chora, Gaitê Chora, Gaitê Chora, Gaitê Chora, Gaitê Chora, Gaitê Chora, Gaitê E só pra te lembrar, o que eu te dei não vai te dar Sou seu num total de cem por cento E só pra te lembrar, nunca houve fingir Vem, 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 vem Se você sair da minha vida Eu me mudo pra sua E a gente continua Se você sair da minha vida De novo, de novo, de novo Se você sair da minha vida Eu me mudo pra sua E a gente continua No mesmo endereço, na mesma casa, na mesma rua Oh, olha a boa, rapá No mesmo endereço, na mesma casa, na mesma rua Quem sabe canta assim, ó Fala na canela, depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Só o quê? Júlio CD Só te peço, por favor Não demora muito tempo E o dono quer fechar a porta do boteco Vou te esperar lá fora, sentado na calçada Quando chegar, te explico o endereço da desgraçada Que tá fazendo isso comigo Pode comprar bander dois Pra ir ouvindo as minhas páguas no caminho A mais é difícil de mais gostar dessa lua bandida Quanto o maras paga atrás Mas elas viram A minha teve cor Comigo por mensagem Me larga desse jeito Me leva lá Que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho Aqui dentro de mim Eu vou falar da canela Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Rapaz, é difícil de mais gostar Quanto o maras paga atrás A minha teve cor A minha teve cor Comigo por mensagem Me larga desse jeito Me leva lá Que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho Aqui dentro de mim Eu vou falar da canela Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Só mais dessa vez Só mais dessa vez Valeu! Tem tudo a ver Tô por mal de você Traz uma gelada pra mim, por favor Que só de pensar a boca já secou Dessa vez não foi brincando A Brama caprichou e não tava blefando Ai, ai, ai Eu já tava perdendo Ser um cara me bloqueou por tanto tempo Ai, ai, ai Alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes de alguém te beijando Alô, não bebi Dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida que segue Então segue sua vida Eu sigo sofrendo e bebendo Pra amar Alô, não bebi Triplica que tuplica Produção Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida que segue Então segue sua vida Eu sigo sofrendo e bebendo Do Brahma A miola do Brasil Faz uma gelada pra mim, por favor Que só de pensar a boca já secou E dessa vez Alô, não bebi Ela terminou e não tava blefando Ai, ai, ai Eu já tava perdendo Ser um cara me bloqueou por tanto tempo Ai, ai, ai Alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes de alguém te beijando Alô, não bebi Dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida que segue Então segue sua vida Eu sigo sofrendo e bebendo Pra amar Alô, não bebi Bota duplo malte aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida que segue Então segue sua vida Eu sigo sofrendo e bebendo O programa Alô, não bebi Ó Fora de moda então Chama, pai Vai começar Já doeu Mas hoje não vai mais Tanto vi E agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais Não tem mais eu e você Você me deu aula de como aprender Te esquecer Ei, 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 ei Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se me entendi Mas eu já superei Mas eu já superei Mas eu já superei Chama O nosso amor calejou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tava assim de entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer Ei, 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 ei A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Ei, 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 ei Mas eu já superei Você me deu aula de como aprender E foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Se me entendi Eu já superei Você me deu aula de como aprender E já doei, mas hoje não dói mais. Tá tocando o modão de arrastar o chipre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num queirozente Alô, juro, seria assim, ó! Bobejando esse bar, pra abraçar o chipre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende A vida não entende o que lugar pra falar Bobejando esse bar, pra abraçar a carapa Solidão é companheira, nem se escavaca Enquanto cê não bate, eu tô largada das praças Maldito sentimento que nunca se acaba E aí? Oh, a falta de você bebida não anemiza Oh, tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu a flor Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando, mandando me arrastar O chifre no asfalto, tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse mar Afogando a saudade no querosene Obejando esse copa, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco a placa Enquanto cê não volta, eu tô largada as praças Maldito sentimento que nunca se acaba Obejando esse copa, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco a placa Enquanto cê não volta, eu tô largada as praças Maldito sentimento que nunca se acaba E aí? Oh, 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 oh A falta de você, bebida não, ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você, bebida não, ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Ai, 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 ai É Júnior C.D. Vá sofrer palavra. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem, 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 vem. Até ver o seu nome escrito na lata. O quê? Ai, ai, ai. Tê uma saudade dela agora. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Garçom, joga essa lata fora. O que que é isso, mano? Show do FM. Um mês e quatro dias tentando, e ela nada de mim atendeu. Outras boas foi desencantando, coração quase parou de tanto sofrer. Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar te esquecer. Ei, ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Sentado. Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tê uma saudade dela agora. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Garçom, joga essa lata fora. Canta aí na baiana é foda. Cês sabem essa aqui, ó. Eu não tô nem me reconhecendo. Eu esqueci o caminho de casa e não uso minha cama faz tempo. Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo. Chorando em qualquer ombro, sem beijar nenhuma boca. Ando fora pra te ver entrando na minha vida uma hora ou outra. Tô no status que eu não queria. Eu não sabia a falta que fazia. Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô. Status que eu não queria. Eu não sabia a falta que fazia. Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando. Eu não tô nem me reconhecendo. Já esqueci o caminho de casa e não uso minha cama faz tempo. Eu tripliquei o tanto que eu tô. Demais, né? Chorando em qualquer ombro, sem beijar nenhuma boca. Tanto fora pra te ver entrando na minha vida uma hora ou outra. Tanto fora pra te ver entrando na minha vida uma hora ou outra. Tanto fora pra te ver entrando na minha vida uma hora ou outra. Tanto fora pra te ver entrando na minha vida uma hora ou outra. Tanto fora pra te ver entrando na minha vida uma hora ou outra. Tanto fora pra te ver entrando na minha vida uma hora ou outra. Tanto fora pra te ver entrando na minha vida uma hora ou outra. Faz a propaganda de você. Isso não é medo de te perder amor. É o quê? É pavor, é pavor. Tá doido que eu vou. Faz a propaganda de você. Isso não é medo de te perder amor. É pavor. É minha coisa o mesmo pão que acabou. Júlio CD É o Zé Métrico Cristiano, papai. Ela quebrou a noite, quebra prato na pia Tropeça no sofá, machuca o dedinho com bebida Nela rosa demais, mancha as minhas camisas Dá medo de olhar, quando ela tá naquele dia É isso que eu falo pros outros, mas você sabe o esquema é outro Só falo isso pra lavando não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É favor, é favor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É favor, é minha, cuido mesmo, pronto e acabou É Júnior CD E aí? Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração logo se majugou Noite do meu lado, vivo aqui imaginando Mas como pôde sair dessa falta de... Alô Itabaiana! E parabéns pra você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor Puxa a banda Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei meu coração Noite do meu lado, vivo aqui imaginando Mas como pude cair nessa falta de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor Quero ver todo meu chão E parabéns pra você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Vai, Dudu! Júlio Cdê O que cê tá falando aí? Eu não tô conseguindo te ouvir Aqui em cima o som tá muito alto E aí basta muito lotado Eu já estive em seu lugar Cê vê o que cê tá passando Confesso que prefiro aqui Tô enxergando Vou mandar o garçom descer Pra acabar com seu barrapo A minha virada vai escar E o bilhete Obrigado Vem, 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 vem Essa é pra comemorar Mais um dia de solteiro Depois que cê me largou Tá até soprando mais dinheiro Quem te viu e quem te vê Achou que dava cruzinho Vai se afogar no álcool Escutando o seu pulita Chora, seu poder O que cê tá falando aí? Pega a sua bola! Aqui em cima o som tá muito alto E aí basta muito lotado Eu já estive em seu lugar Cê vê o que cê tá passando Confesso que prefiro aqui E tá vai a novo E cê manda assim, ó Vou mandar o garçom descer Pra acabar com seu barrapo A bebida dá mais Cai o bilhete Obrigado Essa é pra comemorar Mais um dia de solteiro Depois que cê me largou Tá até soprando mais dinheiro E quem te viu e quem te vê Achou que dava cruzinho Vai se afogar no álcool Escutando o seu pulita Essa é pra comemorar Mais um dia de solteiro Depois que cê me largou Carreteiro tá bufando, rapaz Tá até soprando mais dinheiro Quem te viu e quem te vê Achou que dava cruzinho Vai se afogar no álcool Escutando o seu pulita Gaitaço, gaitaço Essa é pra comemorar É mais ou menos assim, ó Segura junto no CD E elas tão virando Eu tô bebendo Imagina juntando as mesas Se organizar Todo mundo beija Puxa, Valdir Eu já saí de casa Mal intencionado Pra fazer a festa Parará Tudo combinado Com a galera Porque sozinho não presta Eu já fiquei sabendo Que as setinhas Tão errando E as solteiras Se soltando As sentinhas aprontando Já tem amigo Meu embriagado Era quieto E tá safado Não dá nem pra acreditar A mesa que eu cheguei Ninguém pode sobrar Hoje até três Vai dar passe, ó Elas tão virando Eu tô bebendo Imagina juntando as mesas Se organizar Todo mundo beija Cadê o hotel? Agora vou Com seu gostinho De ser melhor Se organizar Todo mundo beija Elas tão virando Eu tô bebendo Imagina juntando as mesas Se organizar Todo mundo beija Cadê o hotel? Agora vou Com seu gostinho De ser melhor Se organizar Todo mundo beija Eu já saí de casa Mal intencionado Pra fazer a festa Tudo combinado Com a galera Porque sozinho Não presta Eu já fiquei sabendo Que a setinha Estão errando E a solteira Se soltando As santinhas Afrontando Já tem amigo Meu embriagador Era que esse Tá safado Não dá nem pra acreditar Avisa que eu cheguei Ninguém pode sobrar Hoje até três Vai dar par Elas tão virando Eu tô bebendo Imagina juntando as mesas Se organizar Todo mundo beija Se organizar Cadê o hotel? Agora vou Pro seu gostinho De ser melhor Se organizar Todo mundo beija Elas tão virando Eu tô bebendo Imagina Se organizar Parceiro Cadê o hotel? Até agora vou Pro seu gostinho De ser melhor Se organizar Todo mundo beija Todo mundo beija Todo mundo beija Se organizar Todo mundo beija E quem gostou Faz barulho aí Oria Jungle Oria Jungle Oria Jungle Audio 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 Challenge Audio Challenge Oria Junko 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 Oria Junko